a bolsa 袋子 Eu uso a bolsa. Eu uso a bolsa. a cadeira 椅子 sento-me na cadeira. eu坐在椅子上. a cama a cama eu arrumo a cama. eu pulo a cama. a porta eu abro a porta. eu abro a porta. a janela eu abro a janela. eu abro a cama. a cama. a cama. Shão Dê-nian Eu limpo o shão O teto Tên-huá-ban Tên-huá-ban Admiro o teto O xin-shão tên-huá-ban O xin-shão tên-huá-ban A chave Yau-shi Yau-shi Eu uso a chave O yung yau-shi O yung yau-shi O livro Je-ben-shu Je-ben-shu Eu li o livro O dula je-ben-shu O dula je-ben-shu A flor A flor Hoa Hoa Observe o a flor O guan-chá-ze-duo-hua O jardim Eu mantenho o jardim Eu mantenho o jardim O seo O xin-shão tên-ィę-se-u o xin-shão tên-khun O sol E framing o qu Sleep Eu olho para o sol. Eu ninguem o sol. A lua. Eu observo a lua. Eu observo a lua. A estrela. A lua. Admiro a estrela. Eu muito gostei desse menino. Eu muito gostei desse... Grama Eu corto a grama. Eu corto a grama. Rio Ando ao longo do rio. Eu ando ao longo do rio. Eu ando ao longo do rio. A ponte. Esse ponte. Atravesso a ponte. O carro. Eu dirijo o carro. Eu dirijo a moto. Eu dirijo a moto. Eu dirijo a moto. Eu pedalo a bicicleta. Eu pedalo a bicicleta. O ônibus. Eu pego o ônibus. Eu pego o ônibus. Eu pego o trem. Eu pego o trem. Eu pego o trem. Eu estou com um carro